São procurados os criminosos responsáveis por matar a Guarda Civil Municipal Valcleide Queiroz, de 56 anos. O crime aconteceu em um cruzamento da Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo. A polícia já descobriu o trajeto que foi feito pelos bandidos após deixarem o local do crime. A imagem da ação dos criminosos foi exibida em primeira mão no Brasil Urgente. A vítima estava de moto e retornava para a Praia Grande, no litoral paulista, onde trabalhava. Ela estava acompanhada por mais dois amigos. Assim que Valcleide parou no semáforo, a dupla acercou e fez a abordagem. Ao perceberem que a mulher estava armada, os envolvidos atiraram. A GCM foi atingida na cabeça. Os suspeitos fugiram rapidamente, levando a arma da vítima. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Os dois amigos de Valcleide conseguiram se afastar dos criminosos ao perceberem o assalto. Eles não se feriram. Antes de fugir, um dos bandidos teria dito a um dos amigos da GCM que atirou porque a mulher demorou para entregar a moto. As investigações apontam que os envolvidos são de uma comunidade da zona sul da capital paulista. Novas imagens também estão sendo procuradas. A GCM estava de folga e atuava há 12 anos em Praia Grande. Datena, um levantamento feito pelo Brasil Urgente apontou que ao menos nove agentes de segurança foram mortos por criminosos aqui em São Paulo desde o início do ano. Os crimes aconteceram em locais e circunstâncias diferentes, mas todos têm ao menos um ponto em comum. Os criminosos não pensaram duas vezes ao decidirem atirar nas vítimas. O Brasil Urgente mostrou os casos nas últimas semanas. No dia 1º de março, Yuri Gonçalves, de 53 anos, policial militar aposentado, foi morto por um homem no tatuapé na Zona Leste de São Paulo. Ele estava trabalhando como segurança de uma empresa quando foi surpreendido. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito, usando o capacete, se aproxima da vítima e, sem dizer nada, atira. O bandido levou a arma do policial em uma corrente de ouro que ele estava usando. O criminoso segue sendo procurado. Na Zona Sul de São Paulo, já no limite com o Diadema, um outro militar aposentado, mas do corpo de bombeiros, foi baleado dentro do próprio carro. O homem de 69 anos trabalhava como taxista e fazia o transporte de um suposto passageiro da Zona Leste de São Paulo. Quando a corrida estava terminando, o criminoso anunciou o assalto. O militar, que estava armado, entrou em luta corporal com o suspeito. O criminoso conseguiu pegar a arma da vítima e atirou duas vezes contra o homem. O bandido fugiu levando a arma do policial.